Fala minha galera, hoje eu estou trazendo uma novidade aqui para vocês que é uma cadeira para o seu boteco Vou dar uma atualizada no seu boteco aí, a cadeira é sensacional para vocês Aqui ela já está de bom caminho a andar, entendeu? Aqui eu estou reaproveitando o ferro, já era para mostrar o passapar do começo, mas não deu Mas aqui já dá para você ter uma ideia, entendeu? É uma ideia boa Esse aqui eu estou usando uma roda, é um material que era de uma roda, entendeu? Muito resistente, não quebra tão fácil Vou ter que para dar essa mobilizada aqui, se eu rodar aqui, a banda nave, entendeu? E é isso galera, agora vamos para os vídeos aqui para vocês verem como vai ficar essa salva de arte aqui, beleza? Esse aqui eu vou reutilizar, esse aqui ó, como vocês estão vendo, vou reutilizar essa peça aqui para fazer o pé, entendeu? Para não ocupar muito espaço e ficar bom Como vocês estão vendo aqui, eu já fiz um corte aqui, para dar esse grau aqui para encaixar nessa peça aqui, entendeu? Aí nós vamos dar uma partida aqui, vamos fechar Agora pessoal, nós pegamos essa peça aqui ó, e vamos encaixando aqui, entendeu? Vamos encaixando aqui ó, depois vamos dar uma pancada, só para encaixar E vamos encaixando aqui ó, para dar uma pancada aqui, está feio de bola, entendeu? Aí vamos ter que dar uma reforçada nessa parte ali ó, para não impedir isso de ele sair e se arrebentar, entendeu? Música 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 Bom galera, como vocês estão vendo aqui, já está no jeitinho, já está no grale, a parte da ferragem aqui ó, esse joguinho aqui é normal, esse joguinho aqui é por causa de ter uma... Essa ferinha aqui, entendeu? Essa ferinha aqui, entendeu? É um joguinho normal, ela é para trabalhar ó, muito confortável, porque tem um lugar que não quiser engraxar ó, sem engraxar aqui para ficar no jeito ó, aqui é para pôr os pés, entendeu? Nessa parte aqui ó, está vendo aqui, muito bom, e é isso, agora eu vou dar uma lixada nela aqui, entendeu? É... É... Só lembrando que aqui eu reaproveitei o ferro, entendeu? Que é economizar, que aqui já está muito caro, e minha ideia é economizar, é... E já aproveitei umas peças aqui, entendeu? E ficou muito bom, agora eu vou dar uma lixada aqui ó, está aqui lixadinho do jeito e... Vou passar para a parte de... A parte que é a... A parte de... Estofado, entendeu? É... É... É a parte... É... Que é a... Que é a... Parte... No... Da... Do... vou usar uma tapa, entendeu, uma tapa de pinho, que é um projeto bom, gostei muito do trabalho com tipo de madeira, entendeu, e é mais barato, mais em conta e fica muito bom o trabalho, e para isso agora vamos preparar agora essa parte do acento, entendeu, ficou fácil, tá vendo galera, aí vou, já tá aqui, eu faço um jeito, entendeu, já fiz o resultado de um jeito, agora vamos só preparar, vou cortar esse ponto, tirar esse cantinho aqui, entendeu, que é para o modo, quando tu botar o plástico, entendeu, não ficar fácil de cortar, aí o que que vamos fazer, então retirar essas partinhas do corte e dar um lixadinho, entendeu, e fazer a parte do estofado, beleza, então é isso aí, bora trabalhar pessoal, no caso aqui galera, eu vou, vou usar essa, essa ferramenta aqui como pode eu fazer essa da marcação, entendeu, para tirar o total interno que tu queres, entendeu, beleza. Prontinho galera, como vocês estão vendo aqui ó, já tá tudo marcadinho aqui ó, a demarcação, agora nós vamos pegar a tico-dico para nós fazer essa retirada, entendeu, para que ela fique firma, você pega aqui a, essa, se eu não passar perto, não lembra não, esquece, mas esquece, o mais importante para dar certo, entendeu, se não estende ela aqui ó, não corre se dá, só para sair do lugar, entendeu, de correr, para o negro rei aqui ó, para dar uma equilibrada no negro, não tá fácil não galera, aqui no café mesmo, viu, essa é a ferramenta que nós vamos usar para a dona retirar esses cantinhos aqui, entendeu, E aí 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 Galera, aqui foi importante vocês deixar aqui na hora de vocês vernizar, entendeu, Dá um brilho sensacional gente, que vocês precisam de ver, entendeu, E aí E aí Bom galera, como vocês estão vendo, já tá no lixadinho aqui no jeito, entendeu, esse material, agora o que que nós vamos fazer, agora nós vamos fazer pela parte do estofado, entendeu, que nós vamos ter que cortar ele certinho, entendeu, para quando tu botar o, que isso não dá perto né, mas não, não ficar feio, entendeu, não ficar aparecendo aquelas no fogo, E aí Pois vamos, vamos aproveitar esse aqui ó, vamos, vai dar certinho aqui ó, o que que nós vamos fazer, Nós vai por aqui, certinho aqui, entendeu, Vamos marcar com a caneta, aí nós vamos fazer o corte na tesoura, entendeu, tá no limpo, ó meu Deus. E aí E aí Tchau, tchau. Prontinho galera, já está marcadinho do jeito, agora vamos cortar, entendeu, a tesoura. Bom galera, me lasquei todinho aqui que eu acabei de esquecer aqui, de te mostrar aqui como ia fazer as cortes aqui, eu dei um pausa aqui no vídeo aqui, esqueci, quando eu ia para ali já estava quase pronta essa parte aqui. Só me lasquei, vamos ficar devendo essa aqui ó, mas ficou bom, ficou bom, aí não deu para te mostrar essa parte aqui ó, ficou devendo essa aqui, acho que eu lembrei da H e esqueci de mostrar isso aqui para vocês. E não está fácil não, mas aí eu te dou a continuidade, como eu vou fazer essa parte de baixo, já que essa aqui já está pronta, entendeu, vamos dar a continuidade nessa de baixo então. Esquece que já passou né, é assim mesmo acontece, vamos beber um cafezinho para dar uma equilibrada né, não está fácil não. Bom galera, então vamos dar a continuidade nessa parte aqui né, já que ali já estava quase no jeito, vamos preparar essa parte aqui, entendeu, vendo aí como é que está ficando o chumbo. Aí vamos dar uma preparada nessa parte aqui, bora, agora é aqui. Gente, vamos me desculpando aí porque eu não estou indo ó, vou te fazer e preparar a minha oficina para ficar tudo organizadinho, entendeu. Mas logo logo vou te dar o passo a passo dela aí, como vai ficar a nossa oficina, fazer os painel aqui no jeito. Vamos fazer uma lixadeira com motor de tanquinho, entendeu. Vamos ver como é que é muito fácil, acabou viu. Aqui como ser de primeira qualidade. Aqui galera, como vocês estão vendo ó, vamos pegar aqui e grampear aqui ó. Viu aí, agora vem esse outro lado aqui, puxou aqui ó, sempre puxando um de cada lado, entendeu. Um de cada vez, porque é o tamanho de eu ficar enrugado, essa parte do outro lado ó. Veja, aí tu vem aqui agora ó, só lembrando que vocês tem que deixar já o negócio enrugado certinho, entendeu, como é que não dá a bucha. Viu, e é isso aí galera. Galera, acho que eu vou mudar de ideia galera, que eu vou pegar primeiro e vou conectar essa taba primeiro. Aí depois que eu vou grampear, que vai dar mais certo nessa parte aqui, entendeu. E como fez mais de primeira qualidade, aí eu vou primeiro grampear ela aqui e depois que eu vou grampear, beleza. Desculpa por esse imprevisto aí, mas eu acho que fica melhor. Eu boto a taba e já para ela continuar e já fica certinho do jeito que eu estou imaginando, beleza. Bom galera, então vamos dar continuidade aqui, entendeu. Vamos aqui, já bota logo aqui o... Eu vou já ajudar a aguentar logo essa parte aqui. Vou... Como eu falei no começo, eu vou pôr aqui primeiro, entendeu. Como vocês estão vendo. Tive que trocar de ferramenta aqui galera, porque minha ferramenta ali deu um pânico, entendeu. Mas aí eu tinha que trocar, mas aí já deu tudo certo, entendeu. Então bora logo. Agora galera, tem esses parafusos aqui, as pontas do parafuso, entendeu. Agora eu vou ter que cortar ela certinho, de modo que está 100% entendeu. Até a próxima. Vou... Agora eu vou ter... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, galera, agora nós vamos passar para a parte dos bracinhos, entendeu? Aquele confortinho de você botar o braço aqui, entendeu? Aí vamos fazer a tátua organizadinha aqui no jeito. Agora vamos fazer essa parte aqui, entendeu? Bom, galera, agora nós vamos pegar esse kit, disse que o Kiko não queima madeira, para nós dar uma desbastada na panela do parafuso, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, galera, isso aí já está aqui no grale, a cadeirinha aqui da minha cliente, né? Vou botar lá no barzinho dela lá e degustar aqui, gente, ó. Eu vou envernizar essa parte aqui, ó. Vou deixar rústico mesmo, entendeu? Que é para combinar com isso aqui, ó. E ficou muito bom, gente, ó. Pode estar vendo aí. No grale, ó. Fechou, pai, ó. Gente, esse aqui é normal. Esse aqui é o que ela vai trabalhar, mas não tem segurança total, ó. Garantia total, ó. No grale, viu? Gostei muito, fiquei até tonto, gente. Rodei demais, mas ficou muito bom, ó. Tenho aqui o... Para vocês, vou aqui botar um pezinho ali, ó, para ficar à vontade, ó. Entendeu? E ficou bom, galera, ó. Não vou mostrar envernizando, entendeu? Porque... Porque eu não... É que a invernização aqui, gente, é... É acabamento. É um fundo para ficar avançadinho. Fundo não... Para ficar... Para dar estrutura, né? Mas não acabasse fácil. Então eu não vou mostrar envernizando, não. Tá entendendo? Ficou muito bom. Fiquei muito feliz com esse trabalho. E... Vem mais, viu? E é isso aí, galera. Bom, gente... E para esse mês de... Mês de setembro agora... Não vai... Não vou revelar a data... Certinha. Mas já me estou me preparando aí para um vídeo sensacional, aí, ó. Espero que vocês vão gostar. É... Vou participar de uma cavalgada na minha querida malhadinha. E... Não vou de cavalo, então. Como eu vou de cavalo, vou preparar meu querido boi. Vou mostrar aqui como vai ficar, já. Estou me ajeitando aqui, já. Já o meu... Esse chifrão aqui, ó. Vou me adaptar aqui nessa... Nessa... Essa... Essa moto aqui na frente. Vou... Ajeitar aqui, ó. Já vou dar uma dica aqui para vocês como vai ficar aí, ó. Esse vídeo no próximo mês. Agradecer Nilf pelo rabo... Pelo rabo... Que ele me deu. Rabo da vaca, gente, ó. Já para me preparar aqui meu... Meu tour aqui para... Para cavar a galera da minha querida malhadinha. Bom, gente. O vídeo de hoje é isso aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Está prontinho o jeito aqui, ó. Vou envenenizar depois e... Entregar para a minha querida cliente, viu. É isso aí, gente. E... Quero aquele apoio moral de vocês aí. Para me continuar... Trazendo aquelas... Coisa maravilhosa para vocês. Beleza? É isso aí. Até o próximo. Valeu!